Oi gente, você deve estar se perguntando o que é essa... É... Eu tô subindo muito. Olha. Senhor amado. É porque eu sou sedentária. Meu Deus. Por que eu não faço educação física? Ai! Tá bom. Eu vou subir. Me espera. Me espera. Gente, olha o tanto que eu já subi. Ai. Tô com a toalha na cabeça. Por que é que... Eu nem sei que horas. Deixa eu ver que horas. Não, não dá pra ver não. Dá pra ver? Dá. Tá, eu vou subir. Morta, porém, viva. O cara que acabou de subir, passando de mim. Por que que eu não fazia educação física? Sanitária. Tá, acho que eu tô conseguindo. Eu consegui. Eu consegui. Má notícia. A gente, até hoje em dia de manhã. Eu vou fazer o pedido de manhã. Ai, Deus. Tá. Tá. Comprometido. Pera. Tá. Comprometido. Eu vou fazer o pedido de mim pra praia. Eu consegui subir mais ou menos, falta um pouquinho para chegar lá no topo, mas olha, eu consegui, olha a vista. Tá bom, agora eu vou descer, eu queria que minha mãe viesse aqui, mas ela tá lá no começo, eu não consegui. Socorro, Deus. Eu tô descendo porque minha mãe tá me chamando. Ah, Deus. Ah, eu vou me mostrar o desenho. De nada. Como é a primeira vez que tá me e te encher. Criança, bambina. Pra cá, bambina, bambina, bambina. Olha aí. Esqueci de gravar. Eu na praia. Bataria muitas portas. Olha como foto que eu tirei. Fazer um book aquelas fotos. Fala, oi Antoninha. Fala, oi Antoninha. Vai ficar fazendo pose. Tá bom. Mãe, que que você achou de ir pra praia? Mãe. Que que você achou de ir pra praia? Maravilhoso, maninha. Você gostou? Gostei. Falei o que lá do meu bem. Bebi muita água salgada. Tá aguçando? Não, pior que não. É só um pinguim. Ai, tudo bem? Desculpe. Vou falar que não. Que eu adoro fazer careta. Mas dá um beijo em mim. Dá um beijo em mim. Dá um beijo em mim. Mãe, conta aí a história de que quase você matou. Matou quem? Afogado. Foi eu. Foi eu. Eu tenho medo. Ela lá, acordou na onda. Vem, vem, vem. Que eu fui. Foi um grande erro. Fui da água, das ondas. Ondas. Ah, não são meus amigos. Aí acontece o que? Corre arco. Correndo com medo da onda. E a onda, ela chega primeiro porque tu... Ainda tinha a capela. Por que eu saí de flash? Hein? Por que eu saí de flash? É. Vou lá comer. Tchau. 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 Tem esse negócio aí no lado de cima é sub понимado. É meio externo. Tem carro mesmo. É mais fácil. Vou comprar aqui esse carrinho. Já tem coisa pra comprar. Caminhão. Mãe, eu acho que a água danificou o meu olho. Não sei lá, parece que tá sujo. O que é cheio de areia, mas é cheio de arnelo do peino. Gravar no carro é a melhor coisa. Tem uma lei que a gente vai pra praia. Graças a Deus pra ela. Eu vou deixar o áudio. Toda vez que eu passo lá, eu vou parar pra ver o nome lá estrangeiro. Quando eu vou deixar o áudio, quando eu vou aqui... ...sente o que é uma automação e publicação. Essa é uma mudança. Indo pra casa, muito cansado. Tá aqui em virtude. Tão som. Mas é pra chegar em casa e dormir. Ah, meu. Agora pronto, essa música não será. Está bom. Pois é, o Brave talvez. Ficou frio, tô não falando só nada. É que só frio ou Guaraná é melhor que uma mais cara, que é o mais tradicional também. Que foi muito bom. Eu nem fiquei vermelhinha. Isso aí. Isso me chorou. E nem... Branca, né? Branca. Esse cidadão e a cara do assalto. Eu fiquei bastante bem. Adeus, Mar. A gente tinha que perder porque a gente tá numa cidade... ...não tem que ser tipo... ... Cheguei. Tô com som. Já comi. Já... Tomei banho. Eu descovo o cabelo que eu tô morrendo de preguiça. Então é isso. Um beijo. Se inscreve no canal. E dá like. Eu estou ouvindo uns. Eu até amen. Tchau.